Quem foi Paulo Freire, professor? Um energúmeno qualquer. Não, patrono da educação nacional não pode ser chamado de qualquer coisa que não seja espetacular. Paulo Freire, um representante da tendência pedagógica libertadora, fazia uma crítica à educação bancária e, sobretudo, professor Carlinhos, à relação entre opressor e oprimido. Sabia, professor, que o livro dele, Pedagogia do Oprimido, está entre os 100 títulos mais vistos de todo o mundo. Ele é foda. Em títulos acadêmicos, em sua teoria, se fosse jogada no lixo, nós sofreríamos ainda mais com o número de analfabetos no nosso país. Isso sem contar sobre todo o impacto que ele trouxe para a nossa educação brasileira, sobretudo na alfabetização, com seu método extremamente inovador e que trazia a experiência e o contexto como pontos fortes. Na prova, o método dele serve para todas as pessoas, mas especialmente pensamos aqui naquele que foi excluído do processo educacional, os adultos que aprendiam a partir de temas que eram retirados de sua própria vivência. Por isso fazia sentido.